Oi Bibi! Oi! Fala oi pra galera do canal. Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, né? É, Bibi, conta pro pessoal que hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário e eu tenho um bolo aqui. Mostra o seu bolo de aniversário pra galera do canal. Eu tenho um bolo aqui, ó. Olha que bolo bonito. Bibi, olha aqui, o bolo da Frozen, né? Olha aqui, fala pro pessoal, quantos anos você vai fazer? Quatro. Quatro anos? É. Então pessoal, hoje em pleno feriado, 7 de setembro, né? Fala, 7 de setembro a Bibi está fazendo aniversário, né? É, então vamos agradecer também a todos os inscritos do canal, né? Nesse teu aniversário, agradece a todos os inscritos do canal que sempre curte e dá o like no vídeo. Fala, obrigado! Obrigado! Então vamos contar parabéns pra Bibi? Então vamos! Parabéns pra Sofia! Parabéns pra Sofia! Isso! Soprou a vela! Êêê! Êêê! Fala! Tchau galera do canal! Tchau galera do canal! Olá a todos que acompanham o canal! Eu venho trazer aqui pra vocês, essa mega, hiper, super raridade, que é essa TVzinha Fran É, como todo mundo sabe, a Fran é uma marca aí bem famosa, né? É, ela é bem forte no setor de áudio, né? Né, principalmente em caixas amplificadas, né? A Fran é muito forte aí no setor de áudio Ela também fabricou na época, nos anos 90, aí, 3 em 1, né? Fabricou rádio, você vê aí muito rádio Fran ainda, aqueles rádios de mesa, né? Mas é, o forte mesmo da Fran foram as caixas amplificadas Por isso que ela é bem famosa aí, vocês devem conhecer essa marca Só que a TV, é, no começo aí dos anos 90 A Fran aventurou aí em fazer esse modelinho de TV aqui Até eu estava conversando com meu amigo Joel Até ele estava me contando a história Que essa TV aqui, realmente é o único modelo Que a Fran fabricou Numa cidade chamada Rio do Sul, em Santa Catarina Então, essa televisão aqui, ela é de Santa Catarina Que ela foi fabricada E a Fran se aventurou aí nesse, fabricar esse modelo Agora eu não sei por que que não foi pra frente Então, eu não sei o que aconteceu Deve que não gerou lucro aí pra empresa, né? Porque quando a Fran fabricou essa televisão É, nos anos 90, aí, no comecinho dos anos 90 As grandes marcas, né? Era difícil já concorrer com elas Então, deve que a Fran continuou aí com seu setor de áudio E não quis concorrer aí com as, com as grandes marcas, né? Então, é, por isso que essa TV aí se tornou, se tornou aí Muito, mas muito rara mesmo E ela é interessante, ó Essa TVzinha parece aquelas televisãozinhas que vinham do Paraguai, né? Que o povo falava antigamente Né? Aquelas televisãozinhas coreanas Né? O povo falava antigamente que era a televisãozinha do Paraguai, né? Vendia muito na feira Né? Vendia muito, assim, camelô É nos anos 90, né? Mas, é... Depois a gente vai abrir ela Talvez, pode ser realmente Até uma TVzinha importada mesmo Né? A Fran só chegou aqui E colocou o... O Logan dela, né? Depois a gente vai ver como é que ela é por dentro É... Mas ela está bem conservada A serigrafia aqui, olha Está muito perfeita ainda Olha, está bem perfeita Fran Aqui a gente tem entrada para... Para o fone de ouvido, né? Liga e desliga Aqui a seleção da faixa, né? É o HF VHF, né? VH e VL Aqui é o volume Né? O volume E aqui é a sintonia de canais, ó Então, se trata de uma TV Modelo TV 12000 Olha Aqui é a faixa VHF O HF, ó Olha, bem... Bem legível a serigrafia O único que está um pouquinho apagado aqui É o on e off, ó Mas fora isso, ó Está bem conservadinho aí a nossa TVzinha Fran Deixa eu virar aqui atrás Para vocês verem Ela ainda possui, ó Antena original Olha, original Não está quebrada Está vendo? Não está quebrada Está originalzinho Aqui atrás Aqui atrás a gente tem Auxiliar da antena Depois a gente tem O brilho, o contraste E o vertical, ó E depois ali a alimentação de 12 volts Muito interessante Aqui provavelmente tinha uma etiqueta Mas não tem mais Uma pena, viu? Seria interessante ver essa etiqueta aqui A caixa também, ó Está muito bem conservada Olha, bem conservadinha Vamos ver como é que ela fica com a antena levantada Aí a TVzinha, ó Com a antena levantada Antena ainda original Muito bacaninha aí a TV Curtir, viu? Essa realmente Merece aí Ficar na coleção Então é a raríssima Fran TV Fran É... Modelo TV 12000 Então eu vou abrir ela E a gente vai ver como está Que ela está aí por dentro Então eu abri aqui a TVzinha Fran E... Pela surpresa Realmente É uma TVzinha De fora É... Realmente a... A marca Pegou aí uma TVzinha Coreana Eu já vi logo de cara aqui Pelo... Pelo tubo, ó Dong Yang Eu já vi Das televisãozinhas coreana Usando esse tubo dessa marca aqui, ó E pode ver, ó Ali também, ó Olha, uma etiqueta escrita em inglês, ó Então as etiquetas As trenhas... Está com estilo... Ela está com estilo... Das televisãozinhas mesmo Coreana Olha, igualzinha Mesma placa Mesma coisa Então o que a Fran fez? A Fran... Deve que importou, né Importou... É... Os componentes E só montou A TV aqui no Brasil Então é uma televisãozinha de fora Aí Ou se não Ou se não A Fran já... Já... Pegou ela importada Né E... Só colocou aqui a... Só colocou aqui a... A marca Né Pode ter... Pode ter acontecido isso Mas é... Quem aí foi inscrito aqui no canal Quem vê esse vídeo aí Souber mais A respeito aí Da história dessa televisão... Dessa TV Fran Né É... Contem pra gente aí nos comentários Vai ser bem interessante a gente saber aí Certinho a história aí Dessa TV Mas essa TV então aqui Eu vou só fazer uma limpeza nela Né Vamos analisar aqui os componentes Vou limpar primeiro E a gente vai analisar É... E vamos ver aí como é que é Como é que tá essa placa Ó... Então É... Com o compressor aqui ó A gente vai começar a limpar Toda essa placa aqui É bem suja Vou pegar aqui também ó Vou passar um pincel Então vou fazer a limpeza aqui Da placa Do tubo E da caixa ali dentro E já já volto e mostro pra vocês Prontinho ó É... A caixa limpa Tubo limpo Placa limpa É... Analisando essa placa aqui Por se tratar Por se tratar de uma TV coreana É... Então Essas televis... Essas TVzinhas aqui É muito boas São muito boas E duráveis Então Não tem necessidade De fazer recap Não tem necessidade De trocar nenhum componente Aqui Dessa televisão O único que eu vou trocar Que eu vi aqui Que está muito feio E está querendo estufar É esse capacitor aqui ó De 25 volts Por 3.3 Ele está com uma Oxidação ali embaixo ó E ele está querendo Levemente aqui Querer estufar ó Então esse capacitor Eu vou trocar ele Então ele é 3.3 micro Eu tenho esse daqui ó 3.3 micro Por 100 volts Olha a diferença né Olha De tamanho Muito grande a diferença Então esse aqui Vai ter que ser trocado Então eu vou trocar ele aqui Para a gente ligar Essa TVzinha Eu tirei o capacitor aqui Tá vendo a oxidação dele ó Olha Ele está com um pequeno Ele está É... Pequena Como se diz Calça curta Tá vendo ó O meu povo fala E essa E está com essa De oxidação branca ó Mas só que agora Tem um porém Eu não posso colocar Esse capacitor aqui Na hora que eu tirei ele Que eu vi aqui ó Ali ó BP ó Ele é um capacitor bipolar Eu vou limpar ele aqui Eu vou limpar ele aqui Eu vou medir ele no multímetro Se ele estiver bom Eu vou deixar ele mesmo Por enquanto Olha aí pra vocês verem ó 12 micro 12 Então ele está muito alterado E ele é lá 3.3 ó Então vai ter que trocar mesmo Ele está alterado Não vai ter como Então o que eu vou fazer Eu vou fazer uma associação aqui Então pra fazer a substituição Desse capacitor aqui É... O que eu tenho aqui É... É de 10 micro O que eu vou fazer? É... Se eu tivesse de 8 micro Seria bacana Mas como não existe mais Eu tenho de 10 O que eu faço? Um capacitor bipolar O que eu vou ter que fazer? Essa associação aí É... Eu junto Os dois Os dois negativos Né? Aqui ó Os dois negativos Dos capacitores E depois Soldo na placa Os dois positivos Ó Daí você Com dois Você faz um Capacitor bipolar Ó Daí com dois de 10 Ó Olha lá Aí dá 4.7 Né? Porque daí é... Ele divide, né? Como é dois de 10 Ele divide Então dá... Fica 5 Então tá bom 5 já é... É tolerável Já... Se eu deixar esse daqui Esse aqui tá dando 12 Tá muito acima Mas ele tá muito feio mesmo Tem que trocar Então Vou soldar desse jeito aqui Essa associação Aqui ó Então eu soldei aqui O capacitor Já mostrar aqui Pra vocês Por baixo ó Tá inteirinha a placa A placa está bem nova Bem nova Bem novinha Então eu vou ligar Vou virar ela E a gente vai ligar A televisão Já espetei a fonte De 12 volts Primeiro... A primeira chavinha É o botão de liga Vamos ligar Ó Som Tem som Acendeu o tubo E está aí TVzinha então Funcionando Então o que que eu vou fazer Aqui agora Eu vou Eu vou montar ela aqui Novamente Montar aqui novamente E vamos Colocar uma imagem Nela Pra gente ver Ela irá me despejar-se E a problema Seu Capão Quando ela perceber O quanto você é irresponsável Ela despejará Você na certa Ouviu Tchau Tchau É uma história que jamais será esquecida Todos acharam que o rei Copa havia saído do reino dos cogumelos E então veio seu ataque de naves piratas O rei Copa estava de volta com os melhores inimigos que já se viu Os filhos de Copa Usando seus superpoderes Mario e Luigi resgatam a princesa Toadstall E derrotam o malvado rei Copa O rei Copa